A Embrapa conta com 42 unidades e 7 unidades centrais. São quase 10 mil funcionários e 75% dos pesquisadores com doutorado. É referência mundial em pesquisa agropecuária há 46 anos. A nossa entrevista especial de hoje é com o fundador e ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves. Seu Eliseu, obrigada por responder a nossa equipe. Um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu. O senhor é o fundador da Embrapa. Gostaria que o senhor começasse fazendo um panorama entre como era a entidade lá há 46 anos, quando ela foi fundada, e como que ela está hoje. Que balanço a gente pode fazer? O grupo lá no Rio de Janeiro tinha uma questão para responder. questão a essa proposta pelo ministro Cirne Lima. Ele perguntava por que o Brasil, a despeito de um bom serviço de extensão rural e de um alentado programa de quieto rural, não subia a produtividade da agricultura. A produtividade permanecia estagnada. A resposta do grupo, depois de dois anos de trabalho, com pesquisa no campo, pesquisa de bibliografia e todo o ritual que normalmente a gente faz nessas condições, chegou à conclusão que o Brasil não tinha tecnologia suficiente para fazer a agricultura brasileira crescer. E o grupo propôs, pela voz do Zé Pastore, que era muito competente e muito persuasivo, pelo Zé Pastore, convenceu o ministro Cirne Lima a modificar uma instituição de pesquisa que existia no Ministério da Agricultura, que já estava implantada em vários pontos do território nacional a modificar essa instituição, como eu disse, e dessa mudança nasceu a Embrapa, que é uma empresa pública que veio, naquela ocasião, resolver todos os gargalos que o DNPE enfrentava. O senhor deu uma declaração recentemente, que até causou bastante repercussão. Tem dados do Ministério da Agricultura, num período analisado de 1975 a 2017, que disse que o conhecimento sobre os sistemas de produção impactou mais do que as tecnologias da agricultura, os insumos, os equipamentos, as máquinas. O senhor disse que tão importante quanto ter um equipamento de última tecnologia é saber aplicar isso, o conhecimento sobre a terra, os fatores de produção. Como se chegou a essa conclusão? O porquê dessa declaração? Você tem a produção crescendo a uma determinada taxa. E tem os insumos crescendo a uma outra taxa. Aí você compara a taxa de crescimento dos insumos com a taxa de crescimento da produção. E se verificou que a taxa de crescimento da produção era muito maior que a taxa de crescimento dos insumos. Essa diferença, quem é que explicava essa diferença? Essa diferença foi explicada pelos conhecimentos. Esses conhecimentos não são transacionados no mercado, entende? Ninguém vende os conhecimentos. Quem é vendido são os insumos, entende? Então, em consequência dos conhecimentos não serem parte do mercado, evidentemente esses conhecimentos passaram a ser muito importantes. O que nós fizemos? Procuramos medir a importância dos conhecimentos. E esse núcleo para explicar o crescimento da produção. E 70% ou até 90% do crescimento da produção tem sido explicado pelos conhecimentos. E os insumos explicam 30% ou 10% do crescimento da produção. Então, isso é extremamente importante e tem uma implicação muito grande para a Embrapa. No sentido que é o seguinte, que nós somos uma instituição produtora de conhecimento. Os insumos são produzidos normalmente pela iniciativa particular. A Embrapa também produz. A Embrapa produz equipamento, produz novas variedades. Tem muita coisa que nós da Embrapa estamos produzindo. Mas o que tem maior impacto no crescimento da agricultura aqui no Brasil, nesse milagre que aconteceu de 70 para cá na agricultura brasileira, são os conhecimentos que são gerados pela Embrapa e gerados pelo sistema universitário e por todas as instituições que estão encarregadas da pesquisa aqui no Brasil. O senhor citou agora a importância da pesquisa. A gente sabe que o setor privado que fornece essas máquinas, insumos e equipamentos, cresce a grandes taxas. O senhor acredita que a pesquisa está crescendo na mesma proporção? Ou o que se precisa para se chegar a esse nível de fornecer mais conhecimento para o produtor? Ora, o conhecimento não tem limite. Então, sempre nós vamos precisar de coisas novas. Por que nós precisamos de coisas novas? Não é pela beleza do novo, nem pela satisfação de estar criando alguma coisa que é inusitada. É simplesmente para fazer, baixar o custo dos alimentos para os consumidores brasileiros e dar condições para o Brasil exportar mais ainda. Ou seja, ajudar o Brasil a ganhar a competição no mercado internacional. A finalidade da tecnologia, portanto, é muito pragmática, no sentido de ajudar a sociedade brasileira a ultrapassar a pobreza, produzindo alimentos mais baratos, ajudando a economia a crescer mais, como tem acontecido nesses anos todos, e ajudar o Brasil a se tornar uma potência, quem sabe a primeira potência está para acontecer isso, mas não está longe, produtora de alimentos do mundo. O senhor está citando a produção de alimentos. A gente tem um dado da FAO que diz que até 2050, a produção agrícola vai precisar crescer 70% no mundo e quase 100% nos países em desenvolvimento como o Brasil para alimentar toda essa população, esse crescimento populacional. O senhor acredita que a Embrapa vem se adequando a esse movimento também ou ainda falta em termos de recursos, de estrutura, de pessoal? Nós temos a obrigação de ajudar a alimentar a população brasileira e do mundo e vamos ganhar muito dinheiro com isso, que é a razão pragmática disso, quer dizer, isso é uma coisa muito bom para todos os brasileiros. Nós estamos ganhando mais dinheiro, estamos ajudando o Brasil a crescer, estamos ajudando, pagamos toda a dívida externa que o Brasil tinha, uma grande parte disso foi paga com recursos oriundos da agricultura, com recursos oriundos das exportações, e estamos, portanto, beneficiando o Brasil, ajudando o mercado internacional e, sobretudo, dando condições para que cada brasileiro orgulhe da sua agricultura e do fato de nós termos superado os problemas que os trópicos trouxeram para a nossa agricultura. O senhor acredita que o Brasil tem capacidade de chegar a essa produção, a esse nível de produção? Já mostrou que é capaz de fazer isso. Nos últimos anos, ainda voltando para a questão da Embrapa, algumas unidades foram extintas. O senhor acredita que falta sensibilidade do governo ou das políticas públicas em relação à pesquisa, a alternativa seria buscar recurso fora para financiar a pesquisa? Como é que o senhor observa esse cenário? Olha, quem vem financiando a pesquisa brasileira é o governo brasileiro. Os recursos que nós conseguimos de fora são recursos de crédito. E cada dólar que vem de fora aqui para o Brasil, nós temos que pagar. Não recebemos, nesse período, nenhum tostão de graça. Tudo que vem aqui de investimento externo foi pago. E foi muito mais do que pago. Porque nós demos uma resposta para o mundo no sentido de produzir alimento para toda a humanidade. Quando o atual presidente da Embrapa, o Sebastião Barbosa, assumiu agora em outubro do ano passado, ele defendeu que a extensão rural e a aproximação com o setor produtivo são o caminho. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, nós temos que, evidentemente, aproximar a Embrapa do setor produtivo. Por que a Embrapa foi criada nesse modelo com centros, centro de produtos, centro de recursos, etc? Quando nós criamos o centro de soja, é para que os produtores de soja saibam que tem uma instituição dentro da Embrapa, o centro de soja, cuidando dos seus interesses. Portanto, foi para facilitar o contato dos produtores com o centro especializado, para poder atender nas suas demandas. A Embrapa foi organizada para trazer o produtor para dentro dela. Muito se fala em sustentabilidade, que em breve os produtores vão ter que se adaptar aos meios sustentáveis de produção, aos orgânicos. Acredita que isso já é uma realidade por aqui ou ainda é mais distante de países como o Brasil? Os brasileiros estão conscientizados que a gente tem que produzir alimentos com qualidade e com saúde. Nós estamos aqui, não é para envenenar os consumidores brasileiros, é para dar alimentos de altíssima qualidade. Portanto, essa área de controle biológico, em que a gente usa as próprias forças da natureza para combater os inimigos da agricultura, é uma coisa muito importante e está com a Embrapa desde o seu começo. Mas, no meu modo de entender, todas as estruturas de exportação do governo brasileiro têm que estar absolutamente abertas e atentas para o fato que o excedente de produção é um dos maiores problemas que o Brasil tem e foi criado pelo sucesso do agronegócio. Perfeito, é isso. Nós conversamos, então, com o fundador, ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves. Seu Eliseu, muito obrigada. Pois não, eu que agradeço. Desejo um futuro brilhante para os agricultores brasileiros e que a Embrapa, como tem sido até aqui, seja parte desse futuro brilhante. Obrigado.